Boa noite, boa noite pra você amigo internauta Estamos aqui direto de Vila Isabel, Arena Physical Um grande clássico internacional e Santos Futebol Clube É o Peixe contra o Colorado Santos montou um time forte aí, o Inter também montou um time Com a presença de Mário Sérgio Pontes de Paiva Mário Sérgio tá jogando de goleiro, olha a pancada, olha o Mário Sérgio Que defesa do grande Mário Sérgio Pontes de Paiva Ídolo do Inter Grande jogador Fez história no Colorado nos anos 70, nos anos 80 Olha aí o lançamento Aí o Guerreiro joga pra fora Guerreiro tá de camanhaque Olha aí, Gerrard Lá vai o Inter, o Santos Olha o chute pro gol A bola sai, atira de meta Mário Sérgio É o capitão do Colorado Olha o Guerreiro Zero para o Peixe Zero para o time de Porto Alegre Inter 0, Santos 0 Lá vai o lançamento Lá vai o Inter Olha o chute pro gol Depende do goleiro Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Santos com o Clodoaldo Clodoaldo que jogou na Seleção Brasileira de 70 Lá vai o Santos Olha aí a jogada Segue e vai pintar o gol Tá aí Preto, Casagrande, Lançado, Lewandowski Lá vai Robert Lewandowski 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 joga da direita Olha o Inter Ah, deu tudo errado Anderson Pico erra a jogada Santos 0, Inter 0 Inter 0 Inter 0, Santos 0 Olha o Santos O Santos e Clodoaldo vai Não funciona Peixe e Colorado Vamos ver o que acontece O Inter com Mário Sérgio Ponte se páiva no gol Lá vai Gerardo Gerardo faz o lançamento Clodoaldo não chega Vai que é sua Mário Sérgio Tiro de meta já cobrado Lá vai o Peixe O Colorado Lewandowski Lá vai o Inter O Inter montou um grande time Olha aí Preto, Casagrande Bateu Lateral pro Inter Anderson Pico vai fazer a cobrança Olha a jogada Ah, eu acho que é só ir direto É só ir direto Olha a jogada 0, Inter 0, Santos Que jogo, hein Essa noite promete Mário Sérgio Com a camisa do Inter Tá jogando A galera quer ver o Mário Sérgio No ataque Olha o gol Fora Tá um jogo equilibrado 0, Colorado 0, Peixe Anderson Pico Olha aí Lá vai o Santos O Inter contra o Santos Lewandowski recebe Lá vai Lewandowski Cruzou É a chance É a chance É pra fazer o gol Olha 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 o gol Gol Do Inter Guerreiro Abre o placar O Colorado 1 para o Inter 0 para o Santos O Inter montou uma seleção Rapaziada Olha o Mário Sérgio Olha o gol Lewandowski Olha a imagem dele aí Robert Lewandowski Ele é perigoso O Santos vai Vai perdendo o jogo O Colorado O Colorado Vence por 1 a 0 Quem fez Foi O Guerreiro O Guerreiro Abre o placar Para o Time do Inter 1 a 0 Internacional Aí trocou O Guerreiro Fez o gol Mário Sérgio Foi pra linha Inter 1 a 0 Olha a jogada Vai o Santos Lewandowski Que não foi bem Bola do Santos Vamos ver o que vai acontecer Preto Casagrande Vamos ver Ah vai o Santos O Santos montou uma seleção Muito forte aí Olha aí Vamos ver o que vai acontecer Olha o chute Vai bater pro gol Não foi bem Aí Anderson Pico Lá vai o Inter O Santos vai pro ataque Preto Casagrande Que jogou no Fluminense Tá jogando no Inter Agora Lá vai Lewandowski Anderson Pico Da direita Segura o goleiro Lá vai o Santos Olha a jogada Será que vai pintar a jogada Tirou bem O Inter Vence por 1 a 0 Internacional Vai fazer uma excelente participação Contra o time do Santos O Santos vai Vamos ver o que acontece Vai tentar daí Não funcionou Vamos lá Vamos lá Olha o lançamento A bola sai Lá vai a jogada do Santos Olha o perigo Jorginho Jorginho recebe do Guerra Perde a bola Pra preto Casagrande Mário Sérgio É o capitão do time Lewandowski O Inter vai vencendo por 1 a 0 Olha o Mário Sérgio Ele vai Ele vai pra cima Ele jogou Que Foi bem Foi Mário Sérgio fez o passe Na medida Mas o time do Santos se vira Santos tenta empate Colorado vence por 1 a 0 Aqui contra o time do Peixe Olha aí Olha a chance Caiu Foi fora da área Parou 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 Foi falta Olha aí Vai tentar Daí E a bola sai Atira o Gilberta Guerreiro Tá aí Lewandowski Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Será que ele vai pintar o gol Olha aí Não Não foi legal o lançamento Olha o Lewandowski Quase hein Quase o Santos Quase o Santos Mobile Lá vai Clodoaldo Jorginho Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Olha o perigo Não funcionou a jogada Olha aí A chance Vai bater pro gol Lewandowski Gol É dele Lewandowski O Inter aumenta a vantagem 2 para o Colorado Zero Zero Para o Santos O Santos Não está Não está Não está indo bem hoje 2 a 0 O Inter Está aí Preto Casagrande Vamos lá O Inter vai Vencendo por 2 a 0 Jogo parado Jogo parado Vamos fazer um break 2 a 0 Acabou o primeiro jogo Acabou o primeiro jogo da noite Voltamos depois do break Voltamos depois do break Voltamos já Vamos lá Vamos lá Vamos lá